Não existe um aplicativo para o ChatGPT. O que você consegue é abrir o navegador e depois você consegue acessar o site do ChatGPT. Então, como que acessa? Você abre a bandeja e depois aperta no seu aplicativo navegador. E qual que é? É o aplicativo Chrome. Esse aplicativo aqui. Esse aplicativo é o que você usa para abrir os sites da internet. Então, você aperta aqui em cima dele. Se ele não abrir uma nova guia em branco exatamente igual a minha aqui, você tem que apertar nas três bolinhas e apertar em nova guia. Aí ele abre uma página em branco para você acessar algum site que você queira. Qual é o link para acessar o site? Chat.openai.com Desse jeito. Chat.openai.com Então, você vai digitar isso aqui onde? No seu Google. Então, aperta aqui para digitar e escreve aquilo. Chat.openai.com e aperta para entrar aqui na busca. Quando você entra pela primeira vez, vai ter dois botões. Login e o botão de criar a conta. Você vai apertar no botão login. Nesse botão aqui. Você vai apertar nesse botão aqui quando você digitar esse link. Digitou o link, você vai cair dentro do site pedindo para você fazer o seu cadastro. E aí você aperta nesse botão. Login. E aí, você aperta lá embaixo para abrir com o Google. Vai ter lá o continuar com o Google. É só arrastar para cima que vai ter essa opção. Aí você aperta, seleciona o seu e-mail. E se perguntar, vai aparecer para você colocar o seu nome, sobrenome e data de nascimento. Aí você confirma e pronto. Aí você vai conseguir utilizar o chat GPT. Tá? Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.